Ele vai mostrar pra nós aí um pouco da SOL. Boa tarde galera, vamos lá então. Vamos lá. Então, Joey, aqui na SOL hoje tudo começa com o intermédio do instrutor, né? A SOL trabalha com instrutores credenciados aqui no Brasil e no mundo todo. Então, toda a parte de negociação da fábrica e cliente final sempre tem um instrutor intermediando. Por quê? Hoje a SOL trabalha com 17 modelos de equipamento, né? Com 17 modelos. Então, saída de escola, intermediário, avançado, voo duplo, paramotor, acrobacia e por aí vai. Por exemplo, num paramotor nós temos 5 modelos de parapente, né? Daí tem as saídas de escola, tem os intermediários, avançados. Então, tem toda essa questão de pilotagem aí. Então, muitas vezes tem o cliente final que quer comprar um parapente, a gente não conhece o nível de pilotagem do parapente. Então, a gente sempre pede que tenha um piloto, um instrutor, um instrutor dizendo assim, ó, meu aluno tal está apto ou não a avar com aquele equipamento. Tendo o aval do instrutor, a SOL bota daí o parapente em linha de produção, tudo certinho. Então, o que acontece? Com o cliente final, a gente vai mostrar o parapente, o modelo, a cor, tudo certinho como tem que ser feito. O instrutor dando o aval, é criada uma ficha de produção, acompanha todo o processo de fabricação e todas as fichas ficam arquivadas aqui. Hoje está chegando mais ou menos em 28 mil parapentes fabricados pela SOL. Então, nós temos mais ou menos 28 mil equipamentos, 28 mil fichas arquivadas aqui na fábrica. Então, todo o controle de produção nós temos arquivado todo aqui. Desde o parapente, o primeiro que o ARI fez, até a linha de produção que está sendo hoje, nós temos todo o controle de produção aqui dentro da fábrica. É, o ARI sempre foi muito organizado, né? Sim, nessa parte aí, em todo o controle, sabe tudo certinho. E tem todo o histórico de produção. É um, futuramente, se precisar de alguma coisa, nós temos todo o histórico. Cada pessoa que foi trabalhando naquele processo de fabricação, a gente tem, salvo qual procedimento que ele fez, o material que ele usou, quando ele fez, o tempo que ele levou para fazer, fica tudo arquivado aqui. Então, o primeiro passo é a parte de talhação. A parte de talhação fica nesse processo. Tem toda a parte com máquina laser, tudo talhado com máquina laser, né? Então, toda a parte do parapente é talhada nesse setor aqui. É um quebra-cabeça gigante. Dependendo do modelo do parapente, chega até a ter duas mil pecinhas de tecido que é conspirado e é talhado, né? Ele chama o talhado porque é o corte. É o corte, é o corte. Então, o que acontece? A máquina laser faz a talhação, é colocado nessa mesa, é pré-montado o tecido, o do parapente, colocado nessas caixinhas aqui. Cada caixa dessa aqui é um parapente que a Sol fabrica depois no setor de costura. Então, talhou, separou na caixinha, desce para o setor de costura. Aqui já é um setor de costura, ou seja, é tudo dividido por células, onde cada costura tem uma função. É um circuito de costura. Então, a caixa entra na linha de produção, nós temos o cronograma diário de produção, começa com o design, perfil aerodinâmico, intradorso, extradorso, e depois o parapente vem para a parte de acabamentos aqui. Vai todo feito nesse processo aqui. E termina? Começa aqui e termina? Entra a caixinha aqui, ela corre todo o circuito de produção e acaba aqui, e depois vai para a linha de montagem. Aqui é o final, é o último processo do parapente, é onde a gente está vendo essa vela pronta aqui. Isso aí. Essa é toda a parte de costura daí. Depois disso aqui, aí vem para a revisão e montagem. Certo. Certo. O parapente, ele vem da costura, é feita a parte de acabamento, tudo que for pontinha de fio menino, vai fazer uma parte de acabamento. Depois é feita toda a parte de inspeção, então vai inspecionar toda a parte de costura, para ver tudo que foi costurado de lá. O conjunto de linhas que vai ser usado no decorrer da semana, e ele vai cortando a linha e vai abastecendo essas réguas aqui. Esse aqui é um set de... Separado por cor, espessura, espessura, tamanho, tudo certinho. Então ele corta as linhas, abastece essas réguas. Essas réguas aqui é o que depois vai ser instalado no parapente lá. Correto. Daí depois vai para a costura, então lá tem todas as réguas costuradinhas, já todas as linhas costuradas. Coloca no varal de montagem, faz a instalação de linhas, depois medição, passa por toda a medição, todas as linhas, depois colocado nesse saco aqui, e nesse saco aqui, daí vai para o voo teste. Todo o parapente da Sol, ele é testado, tá? Não vai para a frente da Sol, sem voar. Como é que funciona esse voo? É o voo do Morrotezinho, é mais ou menos uns 50 metros, o piloto que vai decolar com o parapente, ele já decola, olha toda a inflagem, olha a saída de linhas, entrou em voo, ele faz todo o checklist do intradorso. E o outro piloto que está em cima do Morrotezinho, faz o checklist do extradorso. Ele pousou, o outro rapaz está subindo o Morro, o outro lá em cima já está se conectando, para fazer todo o voo. Daí o outro rapaz decola, e depois faz toda a parte. Quando ele falou em costura de linha, a gente não tem bem ideia, mas é isso aqui, olha, a linha é costurada para fazer, no caso de, em vez de ser um nó, em vez de ser um nó, ela é costurada. Mas faz a laçada aqui, onde foi a pecinha, e aí tem essa resistência. Por isso que tem que ser costurada. Depois nós temos a parte de talhação das seletes, que são talhadas nas máquinas lá em cima, e essa parte desse setor aqui, é toda a parte das seletes. É o mesmo processo do parapente, é um circuito de costura, onde cada costura tem uma função. Então faz a parte do bordado, a parte estrutural, a parte das costas. O bordado, tudo é feito aqui. Tudo é feito aqui. Aqui é costurado as seletes, acessórios e tudo mais. Então faz a parte dos mosquetões, que é a parte estrutural, a parte das costas, a parte de acabamento, e depois vem as seletes para a parte da montagem. Então ele monta, bota protetor de coluna, assento, acionador de reserva, braido, e ele senta na selete. Então aqui já é toda uma linha de roupas. Aqui é roupa. É roupa, né? Então também toda a parte mecanizada. Aqui já é uma máquina automática com faca, toda automatizada também, né? É laser. Também laser. Não chega a ser laser, é com faca mesmo. Ah, com faca. É, vou te mostrar. Olha lá. Pode ir. Ela faz a leitura em X e Y, e depois ela vai baixar um... Para sentir a altura. Isso. Ela faz a leitura do mapa em cima dela também. Faz a marcação. Sim, sim. Ela é com faca mesmo. Aí ela faz a leitura em X e Y. Pode ir. Ela corta como um molde ali, ó. Interessante. Então aqui é feita toda a parte de alheiação, distribuição. Tudo, tudo, tudo. Manga, tudo. Tudo, tudo, tudo que é parte de vestuário é feito aqui. O programa é... O que uma pessoa levava às vezes uma hora para atalhar, ela está ali em 20 minutos. Aqui é a parte de produção só do vestuário. Daí do mezzanino para cima, é peça piloto de desenvolvimento, estilista, modelista, tudo mais. E produção embaixo aqui, né? Então essa é toda a parte de produção. E aqui daí mais... Algumas coisas ainda são terceirizadas, questão de estamparia e tudo mais, que envolve química e tudo mais, né? Mas grande parte de produção, talhação e todo o processo de fabricação, revisão, embalagem, tudo tudo que é. Não foi tu que estava? Isso aí. Fizemos toda a parte da visita da fábrica, desde o nascimento do parapente, um pouco da peça de vestuário. Então toda a parte de confecção, toda a parte do voo livre, a Sol está aqui para fazer isso tudo certinho. Obrigado. Joey, obrigado pela visita. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Obrigado.